Música Até o próximo domingo, ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a 42ª Expolete e a 15ª Fena Sul. Além do gado leiteiro, há também ovinos e aves. A Gadolando, a Associação dos Criadores do Gado Holandês, organizadora do evento em conjunto com outras entidades, destaca o esforço dos produtores diante de um mercado instável. O preço do leite em abril ficou em R$ 1,24 por litro, quase 14% menor do que no mesmo período do ano passado. Tem diferentes épocas do ano que o valor está muito baixo, tem épocas que já que ele melhora. O produtor não tem, vamos supor, uma tabela, vamos supor, um parâmetro para ele saber como ele vai se manter durante o ano a atividade. A feira conta com três expositores de 10 cidades do estado. Eles trouxeram os animais da raça holandesa para as competições de produção e morfologia. Jean, de Carlos Barbosa, ficou três anos sem vir ao evento. As dificuldades no setor é tema recorrente entre os produtores, mas estar na feira é importante. É uma vitrine para a gente mostrar todo o nosso trabalho do melhoramento genético. A gente vem há anos ainda do meu avô, por causa que é eu, meu pai e minha mãe, que a gente trabalha em casa na Lida. E a gente sempre busca melhorar a genética, sempre os touros mais top, para ter um animal mais show, entende? Como a gente gosta de participar de julgamentos, então a gente faz esse investimento, sempre buscando o melhor possível. Cláudio traz o gosto pelo campo desde criança. Para ele, se vivem os momentos mais difíceis. Olhar para o pessoal do campo que levanta às três da manhã e entra às dez da noite para dentro das suas casas, e não é valorizado o produto deles, né? Mas o trabalho com o gado leiteiro tem uma peculiaridade. É paixão mesmo, porque todo mundo tem algo a amar, né? Então, várias coisas. E a do produtor de leite é amar as vacas também. É muito prazeroso você ver nascer, você ver produzir. Além de acompanhar as competições, o público pode aproveitar o pavilhão internacional. Ali ocorre a multifeira com 100 expositores e uma variedade de produtos. Com menos recursos, este ano o evento não conta com a Feira da Agricultura Familiar. O horário de visitação do parque é das nove da manhã às oito horas da noite. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto